Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Câmara de Belém debate a campanha da fraternidade deste ano, que tem o tema Fraternidade e Superação da Violência. O Brasil lidera o ranking de países com maior concentração de renda no mundo. Em Altamira, trabalhadores da construção pesada protestaram contra o atraso de seus salários. E também em Altamira, moradores buscam reconhecimento da região da Lagoa. Polícia Militar de Belém comemora 200 anos. Exposição sobre os índios Cachuanás no Museu de Arte do Estado. Uma viagem instigante à cultura de civilizações antigas. E no bate-papo musical de hoje, a versatilidade do grupo Cafezinho com Alcântara. Hoje é sexta-feira, 16 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de cultura de paz. Vivemos dias de tensão. A violência toma conta das relações sociais. E a Câmara Municipal de Belém debateu com representantes da sociedade civil o tema da Campanha da Fraternidade deste ano, Fraternidade e Superação da Violência. Os números alarmantes da violência na capital parência e a temática da Campanha da Fraternidade deste ano fizeram com que a Câmara Municipal de Belém realizasse uma sessão especial na manhã de ontem. A importância deste tema, como todos os temas da Campanha da Fraternidade, surge das próprias relações que se estabeleceram na sociedade. Uma sociedade hoje que parece que está se deixando envolver de tal maneira que destroem o ser humano. E parece que a dignidade do ser humano não está mais na centralidade, na centralidade da nossa vida, da nossa vida social. Parece que o dinheiro que está tomando conta, os interesses exclusos pessoais, as conveniências pessoais. E isso se traduz em relações cada vez mais desgastadas. Belém está entre as capitais do Brasil com maior índice de assassinatos no país. A cada 100 mil habitantes, Belém registra 64 casos. Em 2017, 1.743 assassinatos foram registrados na capital paraense. Nós temos hoje um número alarmante em Belém, sendo a terceira cidade mais violenta do Brasil, a décima mais violenta do mundo. Mas se fala muito em combater a violência pela própria violência. E a gente traz, tenta buscar nesse debate aqui, trazer na luz do evangelho, trazer a igreja para essa discussão, como ela está propondo. Mas, como diz o lema, em Cristo somos todos irmãos. E tentar superar esta violência, não pregando mais violência, mas trabalhar com a paz, trabalhar com a educação familiar, educação religiosa. E a gente tentar diminuir a violência tendo esse prisma. A situação da violência no país precisa do apoio conjunto entre diversos órgãos públicos, igreja e a sociedade. A solução é essa integração, esse pensar em conjunto de todos os, de toda a face da sociedade, senão nós não vamos conseguir uma diminuição da criminalidade de forma eficiente. Se você não cuida da criança, se você não cuida do adolescente, não incute nele valores como a religiosidade, seja ela qual for, a questão da honestidade, a questão da família, os limites que se tem que aprender dentro de casa. Quando chega na escola, ele não obedece ao professor e quando cresce, não vai respeitar a sociedade. E vamos falar de economia. A Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor realizou, aqui no Pará, 17.599 atendimentos no ano passado, principalmente reclamações contra empresas ou serviços ofertados ao consumidor. O número caiu em relação a 2016, quando foram registrados 18.383 atendimentos. Lideram o ranking as reclamações sobre fornecimento de energia elétrica, seguida dos setores de telefonia, financeira, serviços privados e produtos. Esses números fazem parte do cadastro de reclamação fundamentada com os registros de demandas de consumidores que, após análise técnicas, foram consideradas como respaldo legal. Quem quiser fazer uma reclamação à Diretoria de Proteção e Defesa ao Consumidor, ela fica localizada na Travessa Lomas Valentina, número 1150, no bairro da Pedreira, aqui em Belém, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. O atendimento telefônico na região metropolitana de Belém tem uma linha especial, o 151. E para prestação de orientações ou informações, o atendimento pode ser também via e-mail proconatende.procon.pa.gov.br. Dados divulgados mostram que o Brasil lidera o ranking de países com maior concentração de renda do mundo. A informação não chega a surpreender, já que, nos últimos dois anos, o país paralisou projetos sociais importantes e deixou de investir na geração de emprego. Inflação e recessão foram as palavras mais lembradas em 2017. Viver em meio à pobreza é comum para quase 50 milhões de brasileiros. De acordo com dados divulgados em dezembro de 2017 pelo IBGE, o país apresentou um salto significativo na luta pela erradicação da miséria extrema, no início dos anos 2000. Mas, segundo o Instituto, o recuo em programas sociais e o desemprego voltaram a empurrar grande parte dos brasileiros da classe D para E. Um exemplo é a dona de casa, Leciana Martins Nascimento. Mãe e desempregada, ela cuida sozinha de um filho especial. Os dois vivem em uma casa simples, em uma área de risco, que não conta com saneamento básico. Para sair de casa, ela precisa levar o garoto. E, sem poder carregar o menino de dois anos, a criança tem que se arrastar no chão para subir uma ladeira. Uma vida difícil que entristece a jovem. Muito difícil emperejar com ele, né? Por causa dessa rua aqui, ó. Só buraco. Aqui não tem nem como locomover aqui com a cadeira dele de roda. A cadeira dele de roda fica mais na escola, né? Porque aqui é muito difícil. Até de moto também. Quando chove aqui, aí eu trago ele da escola, aí ele tem que vir aqui engateando de lá de cima até aqui embaixo, porque ele tá muito pesado. Aí tu não dá conta de carregar? Não. Eu fico até emocionada, ó. É muito difícil pra mim, sabe? Leciana é uma entre tantas brasileiras que enfrentam dificuldades por conta da desigualdade social no Brasil. E isso é o que afirma a Pesquisa Desigualdade Mundial 2018, coordenada pelo economista Thomas Piketty, que analisou dados entre os anos de 2001 e 2015, e mostra que quase 30% de todo o dinheiro no país está nos bolsos de apenas 1% dos cidadãos. Os números destacam a desigualdade social brasileira e colocam o país à frente de países do Oriente Médio, onde 1% dos habitantes possuem 26,3% das riquezas. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo informam que há limitações para conseguir informações sobre a desigualdade econômica no mundo. Isso porque a maioria dos países não oferece informações sobre a distribuição de renda. Para conseguir driblar essa dificuldade, os pesquisadores buscam informações sobre a renda familiar, declarações e imposto de renda, entre outras fontes. Uma outra informação importante no estudo aponta que a desigualdade econômica está diretamente ligada à pobreza e que, para combater a pobreza, é preciso acabar com a desigualdade. De acordo com a pesquisa, se levarmos em conta os 10% mais ricos do Brasil, o país cai apenas uma posição no ranking. Os dados levantados pelo economista ainda apontam que o Estado vem perdendo poder ao longo dos anos. Segundo Thomas Piketty, desde 1980, os países vêm transferindo patrimônio público para o setor privado, o que, na visão do economista, tira poder do Estado, o que dificulta o trabalho de combate à pobreza. De acordo com a pesquisa, a Europa é a região do planeta que tem o menor índice de desigualdade. Na região, os 10% mais ricos detêm 37% do total do dinheiro. Por lá, há políticas mais rígidas para evasão fiscal, regimes de cobrança do imposto de renda progressivos, entre outras modalidades. Informações do Ministério da Saúde dizem que mais da metade dos adolescentes do Pará precisam se vacinar contra o HPV. Atualmente, aqui no Pará, cerca de 36% das meninas e 33,9% dos meninos foram imunizados contra o vírus. Desde a incorporação da vacina HPV no calendário nacional, a cobertura com duas doses é apenas de 36,5% entre meninas de 9 a 14 anos e de 33,9% entre meninos de 12 a 13 anos no Estado do Pará. Nesta nova campanha, deverão ser vacinadas contra HPV meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. A vacina contra o HPV previne contra diversos tipos de cânceres. No Brasil, são estimados 16 mil casos de cânceres de colo do útero por ano e 5 mil óbitos de mulheres devido à doença. E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Este final de semana vai ser de tempo parcialmente nublado em Juína, no Mato Grosso. O sol aparece rapidamente, dando lugar a nuvens que predominam durante boa parte do final de semana. Os termômetros registram temperaturas que variam entre 20 e 33 graus. Em São Luís, capital do Maranhão, os dias ficarão encobertos. Há previsões de chuva forte durante a tarde, com possibilidades de trovoadas. A temperatura mínima fica em 24 e a máxima não passa de 29 graus. Em Marapanim, no nordeste do Pará, os dias também serão chuvosos. Há possibilidade de ventania em áreas isoladas. A temperatura varia entre 22 e 31 graus. Em Altamira, 90 trabalhadores da construção pesada protestaram contra o atraso do recebimento de seus salários. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. A decisão tomada em comum acordo era clara. Fechar a rodovia e impedir a passagem de veículos. Até que a empresa TLT Engenharia, ou a Norte Energia, aceitassem sentar para negociar. Com dois meses de salários atrasados, 90 trabalhadores abandonaram as atividades e aderiram ao protesto que recebeu o apoio do Sintrapave, o sindicato que representa a categoria. Os trabalhadores estão praticamente há quase dois meses sem receber salário. Alguns trabalhadores saíram há mais ou menos três meses da empresa e até o momento eles não receberam a rescisão deles. Então, eles estão revoltados, estão reivindicando o direito deles na razão. Perante a CLT, os trabalhadores têm direito de reivindicar a questão de recebimentos salariais. De acordo com o sindicato, além dos 90 trabalhadores com salários atrasados, a empresa ainda deixou de pagar a rescisão contratual de 15 ex-funcionários, que também engrossaram o protesto. A gente conversou com a empresa inúmeras vezes e pedimos para ela se manifestar de uma forma positiva para fazer o pagamento dos trabalhadores. Só que a mesma se posicionou, fez um pagamento de salário, ficou o outro atrasado, aguardando a contratante da obra fazer o repasse do dinheiro e a empresa está aguardando o repasse do dinheiro para poder fazer o pagamento dos trabalhadores. E até agora nada? Até agora nada. Um representante da empresa Norte Energia esteve no local e chegou a conversar com os representantes do sindicato. Apesar da presença dele no local, a empresa não se pronunciou. Sem resposta por parte da terceirizada, sobrou reclamação. Porque já está com dois meses que não pagaram nós, né? Então nós estamos todo mundo aqui, que fechamos a BR aqui, porque só enganando a gente, paga hoje, paga amanhã e nunca sai nada. Só no papo levando a gente. Pensa que é peru, só vai no papo. Só não tem jeito, né? Esse outro trabalhador diz que está cheio de dívidas e não sabe mais o que fazer. Uma providência, porque as coisas estão difíceis, né? Não está fácil. A gente já custa arrumar um emprego. Quando arrumam uma empresa desse jeito, né? Fica meio difícil para a gente. Ela está péssima, né? Porque a gente depende disso. Após quase quatro horas de bloqueio, a paciência dos motoristas começou a se esgotar. E alguns mais corajosos enfrentaram os manifestantes e exigiram o direito de passar. Quem aceitou esperar, enfrentou uma fila gigantesca. É meio difícil, né? Quem vai se carregar agora e agora chega toda a mercaderia atrasada, né? Vamos aguardar o que vai dar, né? Não estava previsto, né? Não, não estava previsto, não. É o jeito de esperar? É esperar. A polícia militar chegou a negociar o fim do protesto com os trabalhadores. Eles aceitaram paralisar e liberar a rodovia às 17 horas de hoje. Mas apesar da aparente tranquilidade, eles deixaram claro. O protesto só termina quando a empresa honrar com as dívidas trabalhistas. A polícia militar ficou no local até que o bloqueio fosse encerrado. Muita gente que pediu com jeitinho até conseguiu furar o bloqueio. Viaturas e ambulâncias passaram. O restante dos motoristas teve que esperar. A empresa TLT é responsável pela obra de duplicação da rodovia Ernesto Ascioli. Nos últimos dois anos, a obra já foi paralisada três vezes. Hoje é o último dia para quem quer garantir os descontos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, válido para os proprietários de carros com placas de numeração final 71, 81 e 91. Segundo dados da Diretoria de Tecnologia Informática do DETRAN, mais de 47 mil veículos deverão ser licenciados em todo o estado. Para os veículos que não têm multas de trânsito, o desconto pode ser de até 15%. Já para quem está há dois anos sem receber multa alguma, o desconto será de 10%. E para quem recebeu multa apenas no ano passado, o valor do desconto é de 5%. O proprietário do veículo pode antecipar o pagamento do IPVA em até três parcelas sem desconto. No site da CEFA é possível ter acesso à antecipação do IPVA e parcelamentos. A quitação dos valores pode ser efetuada via internet, nas agências bancárias ou em caixas eletrônicos. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanhe ainda nesta edição. Em Altamira, moradores buscam reconhecimento da região da Lagoa. Polícia Militar de Belém comemora 200 anos. E exposição sobre os índios Cachuanãs no Museu do Estado do Pará. Uma viagem instigante à cultura de civilizações antigas. E no bate-papo musical, a versatilidade do grupo Cafezinho com Alcântara. Música Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar dos moradores do bairro Dependente 1, em Altamira, que buscam reconhecimento da região da Lagoa. São três anos de luta. Auditório lotado. Eram mais de 500 moradores do bairro Independente 1 que vieram saber o parecer do Ibama quanto ao reconhecimento das famílias da região da Lagoa. A reunião contou com a presença da presidente e equipe de licenciamento ambiental do Ibama, representantes da Casa Civil, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União. Após três anos de luta, a conquista finalmente chegou. As famílias da área da Lagoa foram reconhecidas como atingidas por Belo Monte. Depois de três anos, a comunidade da Lagoa do Jardim Independente 1, aqui em Altamira, foi reconhecida como atingida por Belo Monte. Durante esses três anos a luta foi muito difícil. As famílias tiveram que ir para a Norte Energia, para a Prefeitura, para o Ibama, para a Casa de Governo, enfim, e diversos órgãos, para tentar ser reconhecida. E hoje nós recebemos essa grande notícia da presidenta do Ibama, notícia muito bem-vinda, 968 famílias reconhecidas. As conclusões é que há impacto do empreendimento Belo Monte no bairro em relação ao fluxo populacional e a forma de ocupação da região da Lagoa. Então, não foi comprovada a questão da conexão nos aquíferos, mas o estudo mostrou que pela dinâmica de ocupação ao longo dos anos, há sim influência do empreendimento. Então, agora, a comunidade é considerada como atingida, mas nós temos que requerer, na verdade, da Norte Energia que faça um plano de trabalho para resolver os problemas daquela comunidade. Só que, além da Norte Energia, o estudo mostrou que tem ações que estão necessariamente a cargo da Prefeitura. Então, tanto a Norte Energia quanto a Prefeitura foram consideradas corresponsáveis pela situação do bairro. Segundo o Ibama, os moradores da área da Lagoa receberão prioridade na realocação. Já com as famílias que moram no entorno, a negociação será diferente. As áreas que possuem condições de moradia receberão obras de saneamento básico. Há uma prioridade para quem está dentro da Lagoa, por uma questão evidente, mas no entorno da Lagoa o que precisa ser visto é quais residências podem ficar lá e quais não podem. Para ficar lá, não pode estar ocorrendo nenhum dano ambiental, tem que ser possível fazer as ligações de saneamento básico. No projeto de recuperação da região, aquilo precisa estar previsto como ocupação residencial. Então, precisa ser visto caso a caso, em quem está no entorno, qual vai ser a medida em relação a cada residência. Então, o que foi considerado atingido, na verdade, foi a comunidade, mas a solução dos problemas tem que ser conforme a situação específica de cada família. Esta é a primeira etapa do processo. O IBAMA estipulou um prazo de 60 dias para que a Norte Energia responda a decisão do órgão. Ainda segundo o IBAMA, as famílias que moram de aluguel na área da Lagoa devem ser beneficiadas com aluguel social previsto no projeto básico ambiental. O prazo para realocação estipulado pelo IBAMA é de 12 meses, mas as famílias pediram para que o tempo seja reduzido. Nós vamos agora tomar as medidas administrativas possíveis para que tanto a Norte Energia quanto a Prefeitura cumpram a sua parte em responder ao que acontece lá e resolvam os problemas da comunidade. Nós não sabemos ainda quanto que esse projeto, esse plano de trabalho, as ações que estão inclusas nesse plano de trabalho vão demorar. O que nós estamos nos comprometendo é acompanhar isso, monitorar isso, exigir para que isso seja feito no prazo mais breve possível. Há preocupações, porque a Norte Energia ainda não foi acionada, a Prefeitura ficou sabendo agora também. E nesse primeiro momento é possível que a Norte Energia tenha resistência contra isso, pode chegar até a judicializar esse caso. Mas nós enquanto movimento dos ativos por barragem, nós vamos continuar pressionando para que a Norte Energia comece a retirar essas famílias o mais rápido possível. O IBAMA deu prazo de 12 meses, nós queremos que seja antes disso, então nós vamos continuar mobilizados em torno da Norte Energia para continuar pressionando. Um outro elemento também é que foi aberto uma possibilidade de criar um GT, um grupo para nós discutir isso entre o Norte Energia, IBAMA, a Prefeitura e o movimento. Então nós vamos continuar organizados e só vamos parar com essa luta depois que a última família sair da lagoa e depois que a última família receber o saneamento lá na comunidade. A Corporação da Polícia Militar de Belém participou de uma missa em ação de graças em comemoração aos 200 anos da instituição aqui na cidade. A missa realizada na Catedral Metropolitana de Belém foi celebrada pelo Capelão da Polícia Militar, Padre Eloy White, e com celebrada pelos Padres Egino Sala, Vigário da Paróquia São João Paulo II, e pelo Capelão da Marinha, Padre Jailson Silva. O momento marca o lançamento das comemorações dos 200 anos da Polícia Militar no Pará. Ao completar os nossos 200 anos, eu quero acreditar que a nossa história tem um fundamento extraordinário para o povo paraense. Eu vejo que a polícia não só protegeu, como defendeu e defende o cidadão e dá até a vida pelo cidadão. Então para nós é um momento de ação de graças, onde nós queremos todos, voltados para Deus, agradecer por essa história que a instituição constituiu. A solenidade contou com a participação de centenas de policiais militares, uma oportunidade de agradecer e renovar o compromisso de proteger a sociedade paraense. Estamos aqui para agradecer a Deus pelos 200 anos de nossa instituição e ao mesmo tempo rogar mais uma vez as suas bênçãos, para que nós possamos realizar o nosso trabalho, que é difícil, complexo, arriscado, de proteger o cidadão paraense. Os policiais que estiveram na celebração afirmam que o momento junto à presença de Deus é importante para a missão. Sem dúvida a importância de agradecer, né, essa gratidão a Deus por toda a nossa história na Polícia Militar. E principalmente para essa perspectiva, para o futuro, para o que nós vamos viver nos próximos 200 anos. É preciso construir hoje esse futuro, mas sempre rendendo graças a Deus e pedindo a Ele a orientação sobre o nosso comandante, sobre todos aqueles que fazem o alto comando da Polícia Militar e sobre toda a sociedade. Afinal, a segurança pública é esse compromisso e responsabilidade de todos nós. Esse momento é um momento que vai trazer a paz, com certeza, para o nosso coração, fortaleza, que a gente precisa dessa força divina. Porque sem essa força, a gente também não teria essa luta, né, não teria essa caminhada, continuar nessa caminhada que Deus nos proporciona todos os dias. Então, essa é a nossa missão, de fazer, com certeza, a segurança pública, mas com confiança e com fé de que a gente possa terminar o nosso trabalho com as bênçãos de Deus e a proteção dEle. A banda de música da PM animou a celebração. Nós escolhemos uma das melhores músicas que fala em agradecimento, que tem como título o meu tributo, que tem como agradecer a Deus por todos esses anos que a Polícia Militar existe. Então, essa música tem tudo a ver, que nós vamos apresentar hoje na missa, né, para apresentar essa missa aqui. Música De acordo com a última pesquisa nacional de saúde bucal realizada pelo Ministério da Saúde, as crianças de Belém têm 11,4% mais CARI que a média brasileira. Entre os adolescentes, a taxa é de 23% a mais. Segundo o último levantamento, a região norte apresenta os maiores índices percentuais de CARI e grande parcela da população tem dificuldade de acesso aos serviços odontológicos. Os dados do Ministério da Saúde revelam que no ano de 2010, a cobertura populacional das ações do Brasil Sorridente e centros de especialidades odontológicas correspondia a 34% no Brasil, 33% na região norte, 23% no Pará e 1% em Belém. Os dados revelam que as crianças de Belém têm 11,4% mais CARI que a média do Brasil. Já adolescentes na faixa de 12 anos de Belém têm 23% mais CARI que a média brasileira. Até o final deste mês, os moradores de Belém poderão visitar a exposição sobre os índios cachuanãs. A amostra de fotos e vídeos está instalada no Museu do Estado do Pará. O modo de vida e a organização social dos índios cachinawais pelas lentes de Harald Chutes. A relação dos indígenas com a natureza, a pesca, a arte. Detalhes percebidos pelo fotógrafo e registrados na exposição Autonomia e Contato. As fotografias, vídeos e entrevistas relatam a cultura e as tradições dos povos que vivem na fronteira do Brasil com o Peru, nas bacias dos rios Juruá e Purus. O material foi registrado na década de 50, quando os cachinawais ainda viviam praticamente isolados. São memórias culturais de um modo de viver que já não é mais o mesmo. Resultado da parceria entre o Museu do Estado, o Instituto Goethe e a Casa de Estudos Germânicos, a exposição tem entre os curadores integrantes do Grupo Cachinawá. Ela pode ser visitada até o dia 25 deste mês na Galeria Antônio Parreiras, do Museu do Estado do Pará. A entrada é gratuita. E agora nós vamos fazer uma viagem instigante à cultura de civilizações antigas que fizeram parte da história da humanidade. Uma exposição em um shopping em Anandeua traz ao público relíquias que resgatam um acervo inédito na América Latina. Que tal conhecer os mistérios de Pompeia, Egito Antigo e Terra Santa? Uma exposição em Anandeua mostra peças arqueológicas dos primórdios da humanidade. O acervo expõe uma realidade que ficou durante milhares de anos escondida no meio de ruínas. Em 1.300 metros quadrados, a exposição cria ambientes cenográficos que conduzem o visitante para o cotidiano daquela época. O acervo vai ficar no shopping Metrópole Anandeua até o dia 9 de maio, contando com 161 peças originais e 153 réplicas. Sendo aqui das peças originais, temos peças desde 4.500 anos antes de Cristo. Aí temos múmias, sarcófagos, estatuetas, utensílios, cortes petrificados. Contamos também com informações escritas. E palestras sábados e domingos às 19 horas. E temos também um vídeo documentário sobre o Pompeia, que é exibido diariamente, feito por um arqueólogo brasileiro, Cláudio Prado de Melo. Algumas peças já passaram pela Europa, Ásia e América do Norte. A sessão Pompeia é inédita na América Latina. Na exposição, os visitantes também podem acompanhar uma palestra sobre o antigo Egito e há um documentário exclusivo sobre Pompeia, que mostra um pouco da cultura, do cotidiano e da tragédia que envolveu milhares de pessoas que morreram na erupção de um vulcão numa tarde do ano de 79 d.C. Para o Shopping Metrópole Ananindeua, é uma grande satisfação poder proporcionar essa experiência para o público de Ananindeua e de Belém, em Pará como um todo. Então, o shopping sempre vai buscar trazer entretenimento, trazer cultura para todos os nossos clientes. Então, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa proposta. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. Buscando estimular a leitura das crianças desde cedo, o Centro Cultural Sesc Boulevard recebe amanhã, a partir das 11 horas, o Clube de Leitura Infantil, com atividades lúdicas e leitura para criançada. A entrada é franca. Neste sábado e domingo, o Museu do Estado do Pará recebe mais uma edição da Semana de Arte Nova Acrópole. A semana contará com apresentações da ópera e sessões de cinema. A programação começa sempre às 19 horas e a entrada é gratuita. O Espaço Cultural Apoena recebe a banda Chibé Caribenho neste domingo, a partir das 20 horas. O repertório da banda é composto de brega, cúmbia, merengue, lambadas, bregas marcantes e, é claro, o nosso patrimônio cultural, o carimbó. As informações podem ser adquiridas pelo telefone 982 13 60 71. E hoje nós vamos conhecer o trabalho autoral do Cafézinho com Alcântara. O projeto musical surgiu com o desejo de promover o encontro com amigos e atualmente vem ganhando cada vez mais espaço na cidade e em outros municípios. Priscila Pineiro conversou com o dueto. E o nosso bate-papo musical de hoje é com o dueto Cafézinho com Alcântara. Eu vou conversar hoje para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho com o Pedro Alcântara e com a Jordana Santos, que leva esse projeto há pouco mais de um ano. Pedro, conta para a gente, para o público de casa, como foi que surgiu essa ideia do nome Cafézinho com Alcântara e qual é a proposta musical de vocês? Assim, o projeto surgiu com o intuito de ser uma página no Facebook e um grupo no WhatsApp para que eu pudesse divulgar minhas músicas. Eu já tinha músicas autorais próprias antes do projeto e com o projeto eu só vinha ampliar isso. Como surgiu como uma página e as pessoas gostavam pra caramba, eu acabei tendo que criar shows e o público foi se envolvendo e o projeto foi crescendo de uma forma incrível. E a Jordana Santos também faz parte. parte desse projeto, ela é multi-instrumentista e vai contar um pouquinho pra gente sobre como você foi inserida nesse cenário musical paraense, fazendo parte do Cafézinho. Bem, eu fui inserida num projeto, num evento que aconteceu em Coraci, o Acorde no Jardim Poético, e eles me convidaram, né, como o Pedro falou, eles me convidaram pra abrir o show, e foi aí que eles já disseram, não, vamos tocar com a gente, tudo mais. Éramos nós três, né, Paula, Pedro e eu. E foi aí desde então que eu comecei a participar dos shows do Cafézinho, e aí foi como fazer parte da família. Pedro, conta um pouquinho pra gente, como é que vocês pensam na melodia, pensam na composição, que artistas inspiram vocês? Assim, como a gente parte da premissa do folk, do culture americano, geralmente, eu, pelo menos, eu ouço muitos artistas internacionais de fora, artistas que tocam esse estilo próximo da gente. Geralmente surge uma melodia, e depois vai o processo de composição em cima dessa melodia. E aí, geralmente, eu mando pra Jojo, eu falo com outros amigos meus, e a gente compõe junto. A minha visão da realidade está embaçada Você já tem um videoclipe, né, tá aí na internet, onde é que as pessoas podem encontrar? Elas podem encontrar no YouTube, no canal do Repórterê, foi o nosso parceiro aí, nós, como o Pedro falou, nós temos parceiros, temos os nossos amigos que nos ajudam na produção musical, e ele foi um dos, uma das pessoas importantes pra esse projeto, né. O Gustavo, ele nos chamou pra gravar esse videoclipe, e as pessoas podem encontrar no YouTube, podem encontrar na página do Repórterê no Facebook, e nas nossas redes sociais todas, no Instagram, Cafézinho com a Cântara, que vai estar lá. Talvez até se esqueça em mim E eu venha aqui seguir Mesmo com medo de chegar Pedro, a gente quer saber se vocês têm projetos futuros e outros shows aí nesse 2018. Tá só começando. Sim, sim. Além do EP, a gente planeja fazer uma turnê, uma minha turnê, na verdade, por aqui, pelos municípios próximos, e quem sabe em cidades mais distantes, como São Paulo, Rio de Janeiro. E a gente pretende lançar esse trabalho lá, nessas cidades. Que legal. Pedro, se as pessoas quiserem encontrar vocês, contratar pra show, chamar essa atração pra dentro de casa, como é que elas podem fazer? Bem, nós estamos muito abertos a tudo que vier de oportunidade. Elas podem estar em contato com a gente pelo Instagram, ou pela página do Facebook, que os dois são Cafézinho com a Cântara, e podem encontrar a gente no YouTube também, Cafézinho com a Cântara. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui. Nazaré Notícias volta na próxima edição. Até lá.